Pois é, olha só que legal, hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Casari, ele que veio bater um papinho aqui com a gente a respeito de mais uma edição do Simpósio Operacional que deve acontecer aqui no estado do Paraná. Casari, seja bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Então o Simpósio já está na sua segunda edição. Sim, Denise, bom dia a todos que acompanham o seu programa, a Unipar também. Agradeço por essa oportunidade de estar aqui novamente. Semana que vem, a segunda edição, dessa vez em Curitiba, dias 11, 12 e 13. Ano passado tivemos a edição de forma inédita no Brasil, em Moarama. Foram dois dias de evento. Agora em Curitiba, três dias, um dia a mais aí de conhecimento para o pessoal que vai participar do Simpósio. Bom, no ano passado, né, quando aconteceu a primeira edição, você esteve aqui, a gente conversou, né, você explicou um pouquinho para a gente o que era esse Simpósio, né, e quais seriam os assuntos discutidos durante esses dois dias aqui na cidade de Moarama. Agora, como você frisou, né, são três dias de atividades. Queria que você explicasse para o pessoal que está em casa, né, O que é o Simpósio Operacional? O que vocês vão estar discutindo lá? Então, Denise, o Simpósio Operacional, ele trata especificadamente assuntos relativos aos crimes violentos contra o patrimônio. O que são os crimes violentos contra o patrimônio? São aqueles crimes na modalidade novo cangaço, né, cangaço diurno, cangaço noturno e o domínio de cidades, que é o que vem mais acontecendo. Inclusive, aconteceu recentemente na cidade de Guarapuava, né, agora, por último, também na cidade de Itajubá e Minas Gerais. Então, esse evento, o Simpósio, né, ali são tratados os assuntos relevantes a esse tipo de crime. Então, tanto na parte operacional quanto na parte de inteligência, são discutidos, abordados esses temas para que se possa, dentro de um contexto de informações, assim, de disseminação de informações, para que os operadores dentro, no Brasil inteiro, né, possam se articular ali e tentar, com ações de inteligência, antecipar essas ações. E quem é que vai estar palestrando por lá? São pessoas de várias regiões do Brasil que tiveram já e têm experiência nesse tipo de situação? Sim. Alguns participantes são, né, que estiveram aqui no Moarama no passado, outros participantes novos, por exemplo, o Tenente Coronel Racorte, foi comandante do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi coordenador do GAT da Rota, o Capitão Kummer, que estava mobilizado no Ministério da Justiça, agora voltou a atuar aqui no Paraná, o Tenente Coronel Souza, comandante do BOPE do Mato Grosso do Sul, por exemplo, vamos ter também a participação ali de policiais federais que atuam diretamente nessas situações, por exemplo, o Policial Federal Show, que está lotado no Rio Grande do Norte, participou das investigações do assalto ao Banco Central em Fortaleza, então são vários palestrantes que realmente, e não são aqueles especialistas do WhatsApp, né, especialistas do Instagram, são pessoas que realmente atuam nesse tipo de combate criminoso. Qual que é o público-alvo de vocês na realização do simpósio? O público-alvo são aqueles policiais que operam, né, na segurança pública, tanto na parte de inteligência, na parte operacional, os profissionais das empresas de transporte de valores também, das agências de inteligência, isso em nível Brasil, né, também pessoas que estão ligadas às instituições financeiras, né, aos bancos, que são pessoas também, que são órgãos que sofrem também com esse tipo de ação, e a todos aqueles interessados, né, que pesquisam também o tema, são convidados a participar do evento. Infelizmente, pra esse ano, né, as inscrições, elas já se encerraram, né, Casari, mas obviamente que o ano passado o evento foi um sucesso, acredito que esse ano também, né, deve ter sido sucesso aí no número de inscrições e de participantes, se não tivesse sido, né, no ano passado, esse ano não teria até aumentado um dia, né, na programação. Mas pro ano que vem, vocês preveem estar promovendo mais uma edição, né, pras pessoas já conhecerem e se anteciparem, às vezes, nessa inscrição. Com certeza, Denise. Ano passado, após o evento aqui em Moarama, foi organizado um evento em Alagoas, e esse ano foi organizado um evento em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu fui até convidado pelo comandante do BOPE lá, a estar lá ajudando na organização do evento, né. Então, eu, nesse evento lá em Campo Grande, um colega, que é o 01 aí do tema, que a gente fala que é o Matias, um policial federal, pegou e falou pra mim assim, falou, Casari, você tem que organizar em Curitiba. E eu tava, assim, meio receoso, porque, né, nós estamos aqui em Moarama, lá em Curitiba, eu falei, como que eu vou organizar tudo, mas aí, num belo dia, eu peguei e falei, vamos pra frente, vamos fazer isso aí. Então, agora, a tendência é que nós possamos ofertar isso daí, não só no estado do Paraná, mas também em outros estados, né, pra que as pessoas... O grande objetivo disso, Denise, é o quê? Salvar vidas, entendeu? É que o policial que vai estar lá na ocorrência, o policial que tá na rua, que vai estar na ocorrência, é que ele seja, né, que ele participe da ação, mas que ele não vá direto à ação, que ele seja instruído por protocolos, entendeu? Pra que não aconteça o que aconteceu em Guarapuave, que, né, se perdeu a vida de um policial, teve um outro policial que acabou sendo alvejado também, com um tiro de fuzil, não perdeu a vida, graças a Deus, mas que se evite isso daí, e que os criminosos, né, sejam ali capturados ou neutralizados, com protocolos a se seguir ali, como é usado no estado do Mato Grosso do Sul, que existe o plano de defesa, né, então, a partir do momento que ocorre essa ação, né, é acionado o plano de defesa ali, então, pra que os criminosos sejam capturados, neutralizados ou, né, da forma que for estipulado ali no plano de defesa. Pra gente entender um pouquinho melhor, como é que funciona, né, essa modalidade do novo cangaço, né, como que os bandidos costumam agir durante essas situações? Denise, começou, por exemplo, a questão do cangaço diurno, isso aí, os bandidos entravam nas cidades, nas agências bancárias, e faziam aquele escudo humano, isso à luz do dia, então, isso aconteceu bastante no estado do Mato Grosso, hoje o Mato Grosso é referência também no combate ao novo cangaço, né, foram praticamente extintas essas situações lá, de urnas, que, por exemplo, o bandido vai entrar na agência bancária, vai fazer o escudo humano, vai fazer a retirada de dinheiro, e vai sair com aqueles reféns ali em cima das caminhonetes, etc. Aí se passou pro cangaço noturno, que começaram a fazer essas ações durante a noite, e já aí, né, sem, praticamente sem uso de reféns, mas aleatoriamente na rua, se tiver um ou outro, eles pegam essas pessoas ali e fazem também de refém, levam na caminhonete, e aí, após essa situação do cangaço noturno, existe o domínio de cidades, começou a se fazer o domínio de cidades, que é o que aconteceu em Guarapuava. Eles invadem as cidades, ficam ali com um armamento pesado na frente do destacamento da polícia militar, no pelotão da polícia militar, a polícia civil é onde, né, estiver ali as bases das polícias, das forças de segurança, eles ficam com um armamento pesado, e eles fazem a ação, por exemplo, na localidade ali, na base de valor, aonde for feito a retirar dinheiro. Então, eles têm todo o tempo para trabalhar na explosão, no corte, né, no arrumamento do cofre, e assim, e as polícias, né, infelizmente, não tem como agir em relação, pô, os caras estão com uma .50, entendeu? Então, como que o policial com a pistola vai bater de frente com um cara com uma .50? Não tem como. Então, eles fazem em Guarapuava, só não aconteceu a retirada de valor, porque, né, aconteceu ali algumas ações de inteligência, só que não existia pré-definido ali a questão, por exemplo, de um plano de defesa, né. Então, os criminosos ficam ali uma hora e meia, duas horas, fazendo o arrombamento do cofre e fazem a retirada de dinheiro, levam esse dinheiro, né, geralmente eles vão para uma área rural, que é o que a gente fala, que é uma base avançada deles, é uma área rural. Então, é muito ruim isso para a sociedade, para a Força de Segurança, né, porque é comparado a quê? São comparado a atos de terror, entendeu? Isso é comparado a atos de terror, é terrorismo isso daí, entendeu? O cara fazer isso daí, o cara subjulga uma cidade, subjulga as forças policiais. Então, e isso não vai parar, não vai parar. Ano passado, no simpósio aqui em Moarama, três dias, uma semana antes aconteceu aquela ação ali em Mariluiz, que explodiram os caixas eletrônicos, e dois dias antes, em três barras, só que em três barras, aí houve sucesso, né, com a questão da antecipação da ação, e todos os criminosos foram neutralizados. E aí você, como profissional da área de segurança, como que você coloca, então, a importância, né, do profissional estar se atualizando diante de todas essas informações? Ah, isso é, eu falo que isso aí tinha que ser o básico, né, tinha que ser o básico. E assim, não é, ah, pô, eu sou policial penal, certo? Então, dentro do plano de defesa, eu, quando fiz um curso, fiz um curso lá no BOPE do Mato Grosso do Sul, nós fizemos ali a simulação é feito um simulado de ação dentro da cidade, eu participei na Penitenciária Federal de Campo Grande. Então, existe essa relação também, não é só a polícia militar que está na rua, ou a polícia civil, né, inclusive a Guarda Municipal também faz parte do plano de defesa, isso no Mato Grosso do Sul, o sistema penitenciário também tem que fazer parte do plano de defesa, porque muitas das vezes nessas ações pode acontecer o quê? Um arrebatamento de preso, né, em Cruzeiro do Oeste, anos, alguns anos atrás, não lembro especificamente se foi em 2017, foi, é, o pessoal foi ali em Cruzeiro do Oeste, né, os criminosos foram ali em Cruzeiro do Oeste, na Penitenciária, para fazer a explosão da muralha, para resgatar os cacheiros ali, tinham os cacheiros ali, né, e isso, o policial ali, conseguiu antecipar, viu, e foi apreendido 14 quilos de emulsão, então, isso aí dava para derrubar a penitenciária, então, é, a importância é, é, é o policial saber o que fazer, e não só ele saber o que fazer, mas o comando também tem que saber o que fazer, porque ele vai obedecer a ordem do comando, então, ah, foi verificado, é um domínio de cidades, então, qual procedimento elas vão fazer, quais são, as ações que nós vamos fazer, para que, para o que? Para que se, ou antecipe a ação que nem aconteceu em três barras, ou os criminosos, né, sejam capturados ali após a ação, após a ação, porque eles, é, é bloqueio, então, são várias situações que vão ser passadas também, né, é bloqueio de rodovia, estradas rurais, então, e no Mato Grosso do Sul, foi, foi neutralizado lá o bando do Zé de Leça, que era um dos criminosos mais procurados da Bahia, ali entre Amambá e Coronel Sapucá, eles fizeram, tentaram explodir um carro forte, não conseguiram, e conseguiram capturar todos, capturar não, neutralizar todos os criminosos, justamente por esse plano de defesa, por essas ações, né, que são, tomadas pós-ação. E da onde que surgiu a ideia do simpósio? Um dia você acordou assim, falou, vou fazer um simpósio para preparar essa força de segurança contra a modalidade do novo cangace, da onde que você teve, então, essa ideia, essa iniciativa? Essa ideia, Denise, é até engraçado isso daí, é até engraçado, eu peguei, eu gosto muito de fazer isso daí, de trazer um curso para cá, para trazer qualificação para o pessoal, eu gosto disso, então, um dia eu estava, eu queria fazer uma palestra, trazer uma palestra aqui para o Moarama, com o Bettini, e aí, liguei para o Bettini, falei, Bettini, estou querendo isso sim, fazer uma palestra, cara, de novo cangace, ele pegou e me passou o telefone do comandante do BOP, do Mato Grosso do Sul, agora, Tenente Coronel Souza, aí eu peguei, liguei para ele, falei, cara, sou assim e tal, vamos fazer, e aí, ele me passou o telefone de várias pessoas, de várias pessoas, ligadas a esse tema, e eu peguei e falei, fui ligando, aí peguei e liguei para o Matias, que é o policial federal que vai fazer a palestra de abertura semana que vem, de simpósio, fez aqui também, liguei para ele, falei, Matias, meu nome é Casar, assim, eu fiquei uma hora e meia conversando com ele no WhatsApp, uma hora e meia, ele falou assim para mim, falou, pega um papel e caneta, começa a anotar, e aí eu fui anotando, 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 fazendo o croquis ali do cronograma, e aí entrei em contato com o pessoal, todo mundo se prontificou a participar, veio a pandemia, não foi possível realizar, e ano passado consegui realizar em Moarão, mas foi, e assim, e para fazer em Moarão, eu estava fazendo o curso lá no BOP, no Mato Grosso do Sul, aí no final do curso, fizemos uma confraternização, ali um churrasco, e saiu ali, aí eu conversei com o Tenente Coronel Sousa, falei, cara, vamos fazer, vamos fazer, ele falou, vamos, bora, e aí foi na raça, no peito, na raça, entendeu? E agora, esse ano passado, tivemos participação de, participantes de 14 estados do Brasil, esse ano, 19 estados do Brasil lá em Curitiba, já. Sensacional, que possam vir outras ideias, né, como essa, num futuro próximo aqui para a gente. Casara, se o pessoal quiser acompanhar sua rede social, às vezes já para obter informações a respeito do simpósio lá do ano que vem, né, para, às vezes, algum agente de segurança estar aqui acompanhando a nossa programação, não teve a oportunidade de participar nesse ano, mas já quer se preparar para participar da próxima edição, como é que faz para acompanhar essas informações? Então, Denise, tem o Instagram do Simpósio Operacional, é Simpósio Operacional, o Instagram. Então, ali nós divulgamos toda a programação do evento, né, e quem quiser acompanhar, pode seguir ali, o Instagram, que eu que respondo também diretamente ali no Instagram, e aí, provavelmente, ano que vem, né, eu já estou meio que planejando, é difícil, porque eu faço tudo sozinho, Denise, tudo sozinho, então, você já viu como que é um evento dessa grandeza aí. É, pode estar acompanhando ali, se tiver a próxima edição, ano que vem, nós vamos divulgar ali também tudo, e, semana que vem lá em Curitiba, vai ser no auditório do Sindacta 2, lá da Força Aérea, o Coronel Aviador Jano, eu já quero até agradecer ele, por ter disponibilizado lá o auditório, é um auditório, né, 100% lá, então, já deixo o convite aí também para o pessoal seguir lá o Instagram, e a próxima edição que tiver, participar aqui, que é muito bom. Tá certo, Casari, obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, parabéns, né, pelo trabalho que você tem desenvolvido, e as portas estão abertas, né, sempre um prazer recebê-lo por aqui. Obrigado, Denise, eu que agradeço, né, a sua pessoa, a toda a sua equipe aqui, que trabalha, aqui com você, a reitoria da Unipar, também, por, né, sempre ser parceiro aí também, tivemos outros cursos aí que foi feito aqui na Unipar, e agradeço, e espero que você possa nos receber também numa próxima edição aí, já estou me convidando já para vir falar numa próxima, beleza? Agradeço, que você tenha um bom dia aí, um bom trabalho. Muito obrigada, sucesso para você.